Bom dia, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil! Júlia, que é isso? Hoje, sábado, tem aula? Sim! Essa aula de hoje é especial da Semana Meta Clara Emagrecimento, um evento 100% online e gratuito, que você ainda pode se inscrever e participar. Se você ainda não está inscrita na Semana Meta Clara Emagrecimento, uma semana onde eu falo sobre todos os bloqueios que impedem seu processo de emagrecimento, faça já a sua inscrição no link que está aqui em cima na descrição desse vídeo. Durante essa semana, compartilhei vários conteúdos, entre eles os vídeos 1, 2 e 3, onde eu falo sobre todos os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento. Fique atenta, os vídeos ficam disponíveis até hoje à noite, Então, você deve assisti-los rapidamente. Se inscreve hoje, já tira um tempinho e assiste todos eles e, principalmente, deixa um recadinho para mim lá embaixo logo após ter assistido esses vídeos. Então, faz isso, meu bem! Se inscreve na Semana Meta Clara e para vocês concorrerem aos sorteios que vão ter ainda no decorrer desse final de semana e talvez na semana que vem, você precisa estar inscrita. E as inscrições, elas vão encerrar amanhã. Então, você ainda pode assistir os vídeos até hoje à noite. Certo, minha gente? Então, bom dia para quem está chegando aqui na área. Nossa aula de hoje vai ser hit porque vocês mesmas escolheram nas enquetes. Então, gente, hoje tem um hit para fazer o corpinho aqui, ó, derreter calorias. Então, bora, bora compartilhando essa live para a gente acordar o pessoal nesse sábado de manhã, não é mesmo? Tirar a turma da cama. Então, vamos lá, gente! Compartilha essa live de hoje para que a gente possa estar acordando muita gente e colocando movimento na vida de muita gente nessa manhã de sábado. Bom dia, Mahed, Mavânia, Mônica, Lu, bom dia, Orly, bom dia, Beatriz, Ri, bom dia, bom dia, Beatriz, Jerziliane, Fabiana, bom dia, Dona Áurea, bom dia, Cláudia, Maria Aparecida, Marisa, Denir, Vanessa, bom dia, gente linda que já chegou por aqui, que estão ligadinhas na programação da Metaclara essa semana, hein? Quanta coisa especial, gente! Fala sério! Falamos essa semana sobre muitos assuntos importantes, muitos assuntos que fazem a gente refletir sobre a vida. Tá escuro, gente, para vocês? Opa, achei que estava legal! Então, a gente falou sobre muitos assuntos, entre eles, falamos sobre poder de decisão. Quantas vezes a gente fica adiando as decisões? Quantas vezes a gente fica encontrando desculpas para a gente mesmo para não tomar uma decisão? O fato de você estar aqui hoje decidido a fazer uma aula comigo é uma pequena decisão, mas para quem quer ter estilo de vida muito mais ativo, muito mais saudável, é uma grande decisão. Então, são as pequenas e constantes decisões que tomamos em nossa vida que fazem a gente ter uma vida extraordinária. Pessoas que querem ter níveis de energia muito mais alto, que desejam emagrecer, que querem extrair mais da vida, colocar exercício, colocar saúde na sua vida é essencial. E de que adianta a gente querer alcançar tudo na nossa vida sem ter saúde e energia para usufruir? E muitas pessoas, quando pensam em emagrecimento, elas pensam apenas no efeito estético e esquecem de pensar em tudo o restante que está envolvido em um processo de emagrecimento. Principalmente, se exercitar para ter energia, se exercitar para ter um estado emocional vibrante. Se alimentar de uma maneira mais saudável, não apenas por estar de dieta, porque quando a gente fala que a gente está se alimentando dessa maneira porque está de dieta, porque não pode comer determinadas coisas, porque precisa emagrecer, o seu cérebro automaticamente rompe e fala que você está passando por uma dificuldade, que isso é difícil, que isso é tenso, que fazer dieta é ruim, porque você não pode, porque você restringe. E sempre que isso acontece, você acaba desistindo mais uma vez. Enquanto você não muda a maneira como você pensa com relação às suas escolhas, você não alcança os resultados que você quer. E hoje a gente enxerga a dieta, enxerga um estilo de vida saudável como algo muito difícil, que é apenas pessoas que têm uma super mega determinação que conseguem. E aí a gente pensa, puxa, eu já tentei tantas vezes, eu acho que isso realmente não é para mim. Então, gente, convido vocês a estarem assistindo todos esses vídeos, porque eu falo exatamente sobre tudo isso que eu falei agora, de uma maneira resumida, mas eu falo nos vídeos de uma maneira muito mais consistente, para que vocês entendam de fato como funciona todo esse processo. Certo, gente linda? Então, nossa aula de hoje é um hit, tem gente nova por aqui, tem gente que ainda não fez aula comigo ao vivo. Se tiver gente nova, por favor, me falem por quê. Porque aí eu vou explicando para vocês como que funciona a didática da nossa aula. Então, é importante que, se você é nova por aqui, você faça essa aula em modo iniciante, não em modo avançado. Quem faz em modo iniciante? Quem faz em modo intermediário? Quem faz em modo avançado? Júlia. Então, quem está fazendo em modo iniciante? São as pessoas que começaram agora, tá? Que ainda não conhecem a metodologia que eu utilizo nos exercícios. Quem que faz em modo intermediário? Quem já está comigo há mais tempo? Um mês, dois meses fazendo os exercícios? Podem fazer em modo intermediário. Quando que eu passo para avançado? Tudo vai depender. Tem exercícios que você vai fazer em modo avançado, mas tem outros que você ainda acha um pouco difícil. Vai fazer em modo intermediário e assim vai. Então, você vai oscilar, muitas vezes, entre iniciante, intermediário e avançado. Ó, Sonal, Bia Nova por aqui. Bom dia e seja muito bem-vinda. Então, gente, prestem atenção em toda a didática da aula. Como que funciona? Eu começo passando para vocês como que a gente faz os exercícios, tá? Como que vocês executam esses movimentos corretamente. E aí, depois, a gente vai para a nossa aula propriamente dita. Eu faço aqui em casa, vocês fazem na casa de vocês. E eu cronometro o tempo. Então, você não precisa se preocupar com a quantidade que você vai fazer de quantos exercícios eu faço, Júlia. Quantas repetições? Não precisa, tá? Eu vou cronometrando o tempo aqui. E aí, a gente vai fazendo juntas. Certo? Só quando eu falar assim, troca de exercício, a gente vai trocar e você vai trocar aí junto, porque o nosso tempo acabou. Então, é muito simples, muito fácil, muito prático. Certo? Meninas que estão iniciando, então, já sabem, vão fazer em modo iniciante. Ok? Se tiverem alguma dúvida depois da aula, vocês podem me perguntar. Normalmente, eu respondo as dúvidas no quadro Júlia Me Salva, que é um quadro exclusivo do canal do YouTube. Certo, gente? Então, compartilha essa live, porque ter aula num sábado de manhã, assim, gente, fala sério, né? Não é sempre que isso acontece. É apenas, na verdade, quando a gente tem Semana Meta Clara emagrecimento. Maria do Carmo, Júlia, amo tudo o que você ensina. Obrigada pelo carinho, Maria. Quero que vocês assistam o vídeo 1, 2 e 3 da Semana Meta Clara. Para vocês assistirem a esses vídeos, vocês precisam estar inscritas na Semana Meta Clara emagrecimento. Certo, gente? Então, se inscrevam, assistam e deixem o seu recado. No vídeo 2, que eu falo sobre todos os erros que as pessoas cometem, quero que você compartilhe se algum deles você já cometeu. Certo? Gente, me pergunto para vocês, ainda está escuro o nosso vídeo? porque eu posso abrir as persianas e aí o sol vai entrar. A Flávia Rezende perguntou, quais são os dias? Flávia, o programa que a gente vai abrir agora, no domingo, ele é todos os dias de aula, tá? Todos os dias de aula dentro do programa. Aqui, eu entro segunda, quarta, segunda e quarta com exercícios, e na sexta é o nosso bate-papo com o sucão, certo? Dentro do programa fechado, tem aulas diárias com estímulos totalmente diferentes. Por quê? Para que você acelere o seu processo de resultados. As informações que você irá passar no grupo, será hoje ou amanhã? Vocês estão curiosas, não é mesmo? Orly, vou passar hoje. Pode deixar que eu passo hoje para vocês todas as informações, porque amanhã abrem as inscrições para o programa 3 da Meta Clara, e aí eu já vou passar tudo certinho para vocês. Lembrando que as 30 primeiras vão ganhar presente, então quem quer ganhar presente na inscrição do programa fechado, no programa de emagrecimento da Meta Clara 3.0, já se prepara, porque vai abrir amanhã na live, certo? Amanhã na live, abrem as inscrições. A live será às 8 horas da noite. Muito bem, gente, eu perguntei se estava escuro, está escuro, não está escuro, fala para mim, eu vou ficar um pouquinho mais longe, acho que fica, né? Como é que está? Me contem, porque senão eu posso abrir aqui, aí a gente vê se não fica muito claro, ou se está bom. Gente, faremos então, também estou curiosa, então está bom. Júlia, não estou em casa agora, mas assim que farei, assim que chegar eu farei. Então está, Vanessa, faz, e aí, manda uma foto para mim. Deixa o sol entrar, então vamos lá, quero ver quem que me escreveu, Rosemary. Vamos ver se eu consigo, está um pouco, Ana, vamos ver então, se eu abrir, se vai melhorar ou piorar. Já vai olhando aí, Ali. Gente, vamos ver, se melhora ou piora, porque às vezes, acho que melhora, né? Me falem. Vamos ver. Acho que dá para ver melhor. Melhora, gente. Me respondam aqui. que o sol está aparecendo nessa cidade depois de tanta chuva. Vocês não têm noção, gente. Joinville é a cidade conhecida aqui em Santa Catarina como Chuville, tá? É muita chuva e choveu muito mesmo. Então agora estamos com o sol entrando na nossa janela aqui. Acho que ficou ótimo, legal, bacana. Então, deixamos assim. O sol entra na minha sacada e entra aí no celular de vocês também. Ó, Ana, bem melhor. Legal. Então, gente, podemos começar nossa didática da aula de hoje. Então, didática da aula, como a gente vai executar os nossos movimentos. Presta atenção, gente. Primeiro exercício. Vocês vão deixar as pernas mais afastadas do que a largura do quadril. E aí, em modo iniciante, vocês vão fazer o seguinte. O chute flexionado, volta, chute flexionado, volta com as mãos descansando sobre a cintura. Quem vai fazer em modo intermediário, presta atenção, vai fazer um chute com perna esticada. Chuta, volta, chuta, volta, com as mãos descansando sobre a cintura. Quem vai fazer o exercício em modo avançado, vai fazer chuta, 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 volta. Então, vai fazer uma... vai intercalar movimento de braço com movimento de perna. Esse será o nosso primeiro exercício. Bacana! Nosso segundo exercício. A gente vai fazer agachamento. Quem vai fazer em modo iniciante, vai utilizar a cadeira. Então, inspira, solta o ar, desce sentando na cadeira e sobe. Então, esse é o movimento que vocês vão executar em modo iniciante. Quem for fazer em modo intermediário, vai fazer o agachamento sem a cadeira. Inspira, solta o ar, desce. Inspira, para subir. Certo? Quem vai fazer em modo avançado, vai fazer o seguinte, vai dar dois saltos aqui, cruza, cruza, agacha. Cruza, cruza, agacha. Então, a gente tem aí, três versões de cada movimento. Fechou? Então, foi. Esse foi o nosso segundo. No terceiro, presta atenção. Pernas afastadas mais do que a largura dos quadris. E aí, vocês vão fazer o seguinte, mãos lá para cima, inspira, solta o ar e puxa. Inspira, solta o ar e puxa. O que eu quero acionar com esse movimento? Nosso abdômen. Certo? Então, gente, vocês vão fazer o movimento colocando ênfase da força nos músculos do abdômen. Inspirou, solta o ar e puxou. Inspirou, solta o ar e puxou. Então, esse é o nosso movimento. Ok? Terceiro. Aí, a gente vai para o nosso, é, aqui. último movimento, que vai ser o seguinte, mais uma sequência de agachamentos e todo mundo vai fazer igual, exceto quem faz em modo iniciante, vai fazer com o apoio da cadeira, certo? Então, o modo iniciante avançado é aqui, um, dois, volta. Um, dois e volta. Quem está em modo intermediário e achar muito pesado fazer em dois tempos, pode fazer em um tempo só, não tem problema. Fechou? São esses os nossos movimentos. Deixa eu colocar aqui. E a gente vai fazer eles durante um minuto cada movimento, ou seja, serão cinco minutos de aula. Gente, lembrando que quem faz o programa fechado, é uma aula por dia. Aqui, a gente vai segunda e quarta, certo? E dentro do programa, as aulas têm um formato bastante diferente, porque elas evoluem. Aqui, a gente sempre mantém o mesmo estilo de aula, por quê? Porque sempre tem muita gente nova chegando. Dentro do programa, não. Eu acabo conhecendo melhor as meninas que estarão junto comigo nesse processo durante três meses, e os exercícios, eles vão evoluindo, certo? Até você chegar no terceiro mês, e aí você nem se acredita em tudo que você já faz. Agora, me contem, meninas, estão prontas para começarmos nossa aula de hoje? Sim ou não? Fala pra mim, hein? Podemos começar nossa aula de hoje? Conta aí. Eu passo exercícios, movimentos de mobilidade antes, pra gente fazer um breve aquecimento, e depois a gente já começa a nossa aula. Certo, minha gente? Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui, pra deixar um pouquinho mais longe. Só cuidado pra não derrubar tudo, Júlia. Vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho mais, pra vocês me enxergarem inteira, lá nos exercícios. Baixar aqui também. E aí a gente vai regularizando. Elisandra tá pronta. Bel, eu sempre acompanho suas aulas e adoro. Legal, Bel. Obrigada. Dilsa, obrigada pelo compartilhamento. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu caibo aqui. Mais ou menos. Vamos levantar mais um pouquinho. Vamos lá, Júlia. Vamos. Estão prontas então, meninas? Denir, denir, sim. Vamos lá, gente. Vou falar pra vocês que começou a esquentar aqui, hein? Então, gente, começamos aqui. Afasta as duas pernas, gira os braços lá pra trás. Coloca um sorrisão no rosto. Gente, falar pra vocês, bom dia pra quem tá chegando. Já vai compartilhando essa live pra gente acordar a turma toda. Aí, agora, de trás pra frente. Sorrisão no rosto, gratidão pela vida. Aí, cruza as duas mãos lá pra trás, estica os braços, empurrando as mãos lá pra baixo. Muito bem. Desce a cabeça lá na lateral, empurra essa mão lá pra baixo, e depois, coloca a mão lá pra trás. Alongando bem o seu pescoço, soltando a região dos ombros. Outro lado, então, desce a cabeça, empurra o braço lá pra baixo, e flexiona o braço lá pra trás. Maravilha, hein? Aí, soltou. Gente, junta os pés, vai descendo lá embaixo, até onde vocês conseguirem. Júlia, não consigo encostar as minhas mãos lá no chão, como que eu faço isso? Lá no canal do YouTube, tem vídeo que fala sobre encurtamento posterior. E aí, lá você pode aprender, uma série de alongamentos que vão te ajudar. Então, vamos desenrolando, subindo vértebra por vértebra, cruzando as mãos lá pra cima, e esticando os dois braços. Espreguiça, sobe na pontinha dos pés, solta. Gente, uma perna na frente, outra atrás. Dobre um pouquinho da frente, estica bem a de trás, e deixe o calcanhar todo lá no chão. E aí, você sente alongando, atrás da sua panturrilha. Certo? e agora vem pra outra perna. Então, empurra, ó, empurra lá pra baixo do seu calcanhar e deixa a perna da frente flexionada. Muito bem. Aí, minha gente, podemos começar então. Dani, você chegou também? Muito bom. Bom dia pra quem chegou agora. Elaine, Eliane chegou também. Então, vamos gente, começar nossa aula de hoje. Então, serão cinco minutinhos, cinco. Vou começar, coloco o cronômetro aqui, começo a aula, nossa aula hoje é toda em pé, é um ritmo tanto quanto acelerado, então vai suar, tá gente? E aí, cinco minutos, sem intervalo entre um exercício e outro, a gente vai fazer tudo direto. Ok? Gente, aconselho que hoje vocês coloquem um tênis. coloquem um tênis pra fazer a aula de hoje e vocês podem fazer em qualquer lugar. Na cozinha, na sala, no corredor, no quarto, onde vocês acharem melhor, vocês podem executar os movimentos. Então, vou ligar aqui o nosso cronômetro de hoje, certo? E aí, a gente começa. É uma coisa bem importante, gente, controlar a respiração, mesmo que você, ai, Júlia, não consigo fazer, inspirar quando você fala e soltar o ar, fica tudo atrapalhado. Não tem problema, mas sempre prestando atenção na sua respiração, inspirando profundamente, soltando o ar, certo? Porque hoje é um hit e vai acelerar. Certo, minha gente? Bora começar? Vocês estão prontas? Bota curtir nessa tela, coração nessa tela, se vocês estão prontíssimas para começar. agora, não adianta, se você é uma dessas pessoas que está me assistindo, deitadinha na cama ou no sofá. Se você é uma delas, eu convido que você levante, agora mesmo, para começarmos a pôr mais movimento no nosso dia. Certo? E olha, sempre estou de olho em vocês, gente. Vamos lá? Estão prontas? Podemos começar? Vamos lá então, a Dona Maria Inês chegando, vamos, vamos. Estou no quarto da reforma, qualquer lugar serve, qualquer lugar serve. Dani, hoje, um metrinho quadrado que a gente tenha de espaço, está tudo resolvido. Bora, gente! Então, vou dar o play aqui e a gente começa com o nosso chute. Um, dois, três, vem comigo. Então, afastou as duas pernas, chuta, volta. Chuta e volta. Vamos lá? Ó, pernas mais afastadas do que a largura dos quadris. Certo? Mais afastada. Então, ó, o braço vai de encontro com a perna que você está chutando. Gente, acelera um pouquinho mais. Vem. Se você conseguir, faz no meu ritmo. Se não, você vai fazer um pouco mais lento. Certo? Então, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca e vem alternando. Chuta, não deixa o pé mole. Sempre o pé em dorsoflexão. Vamos lá? Mais um pouquinho. Aula de hoje para um sábado extraordinário. Vem. Forçar. Mais dez segundos. Sobe. Mais um pouquinho. Cinco segundos. Vai. coxinhas ativar, hein? Aí, gente. Um, dois, três. Um, dois, agacha. Um, dois, agacha. Vamos lá. Sorrisão no rosto. Acordando nosso corpo para um sábado incrível. Vamos, gente. Vem comigo. Forçar. Movimento para colocar energia nesse sabadão. Vamos lá. Mais um pouquinho. Forçar. Movimento e alegria para começar o dia. Mais dez segundos. Vamos lá. Mais um pouquinho. Amanhã, vocês vão lembrar de mim. Força. pode descer os dois braços. Inspira. Solta o ar quando você puxa a perna. Força. Vem firme. Inspira. Solta o ar quando você puxa a perna. Lembre-se. Agora, a gente está dando ênfase no abdômen. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Dez segundinhos. E vem a corrida. Gente, eu acho que eu não passei a didática da corrida. Agora, fazendo o que eu lembrei. Mas vamos lá. Corridinha estacionária. Fica no lugar e corre. Quem não pode fazer com impacto vai fazer isso aqui. Certo? Sem tirar os pés do chão. Vamos lá. Força. Mais um pouquinho. Acelera um pouco mais. Sobe um pouquinho mais os joelhos. Vem, gente. Capricha. Só falta mais um minuto e meio. Vem. Acelera um pouquinho mais essa corrida. Vai. Força. Vamos, meninas. Aguenta firme. Sabadão de semana, mata clara. Vamos fechar essa semana com chave de ouro, hein? Aí, agachamento em dois tempos. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Vem. para descansar. Um agachamento em dois tempos. Maravilha! Coisa linda dessa vida é despertar o corpo para viver um dia extraordinário, hein? Vamos lá. Mais 30 segundos. Força. Mais um pouquinho. mais um pouquinho. Inspirando. Soltando o ar quando executa o movimento. Mais 10 segundinhos. Bota um sorrisão nesse rosto. E finalizou. Minha gente parou conforme o prometido. Cinco minutinhos. Fala para mim, hein? Como é que foi realizar essa aula? Gente, cruza as duas mãos lá para cima. Espreguiça. Alonga o corpo todo. Solta os braços. Relaxa um pouquinho. Fala para mim, gente. Como é que foi realizar essa aula de hoje? Hã? Vocês sentiram alguma dificuldade? Foi fácil? Foi difícil? Hã? Vamos bater um papo aqui. Tranquilo? Elisandra. Top. Conseguiram? Dilsa. Ju, o que é isso? Dilsa. Isso é apenas uma amostra do que que rola dentro do nosso programa, hein? Gente, as pessoas que têm dúvidas sobre como funcionam os exercícios lá da plataforma, os exercícios, eles são mais elaborados, tá? Por quê? Porque a gente aumenta o estímulo para que vocês tenham resultados de emagrecimento. de definição, de queima de gordura. Então, isso que muda bastante, tá? A gente começa com exercícios mais light e depois a gente vai acelerando um pouquinho mais. Então, tem bastante diferença dos exercícios que a gente faz aqui no Ao Vivo do que a gente faz lá dentro. Aula maravilhosa, Miriam, maravilhoso. Que legal. Dani, já estava pingando porque estava na faxina. Agora estou morta. Será que termina a faxina agora, Dani? Tu bota uma música bem legal que a faxina vai render dez vezes mais, hein? Vamos lá. Lúcia, consegui. Ótimo. Bom dia, minha rainha. Hoje estou com o braço esquerdo machucado. Melhor Osval. Adre, muito top. Legal. Gente, olha só, eu estou pingando aqui. Júlia, sou de canoinhas. Lu, minha terra natal. Que legal. Fico tão feliz quando vocês estão por aqui, Lu. Bacana. Dani, maravilhoso. Luzia, muito top esses exercícios. Poucos minutos que já nos deixam acelerados. Verdade. Bom demais. Marcelo, tu está aqui também. que legal. Maria Inês, foi top. Muito bom. Sandra, aula top. Gente, hoje o negócio esquentou por aqui, hein? Então, gente, lembrando que para vocês participarem dos sorteios, para vocês terem acesso ao vídeo 1, 2 e 3 da Semana Meta Clara, vocês precisam estar inscritas na Semana Meta Clara. Quem não está inscrito ainda, se inscreve, gente. vocês podem se inscrever no link que está aqui em cima na descrição desse vídeo. A inscrição é gratuita, vocês conseguem se inscrever através do link, o evento é online e vocês podem assistir de qualquer lugar. Então, quero que vocês assistam os vídeos e me escrevam, tá? Então, vocês precisam escrever para mim o que que vocês, onde vocês se identificaram, quais os erros que vocês já cometem, já cometeram. Esse final de semana eu vou entrar ali nas mensagens, vou estar respondendo elas com muito carinho. Certo? Obrigada, muito bom. Som já estava rolando, coitado dos vizinhos. Isso é energia, Dani, bom demais. Ó, Vanessa Camargo de Porto Unhão, cidades vizinhas, legal, Vanessa. Planalto Norte está marcando presença por aqui, adoro ver vocês na área. Gente, muito bom, eu não consigo escrever, mas amei, tamo junto. Ai, que dói, Ivane, por que será que não, hein? Normalmente, embaixo do vídeo ali, vocês conseguem colocar mensagem, mas que bom que você assistiu. Gente, eu quero o recadinho de vocês lá nos vídeos. Então, se inscrevam, tá? Me inscrevam, se inscrevam e me inscrevam, ok? Amanhã, gente, 8 horas da noite, live super especial, super especial e quero todas vocês junto comigo. Certo, gente? Tenham um lindo sábado, aproveitem o final de semana com energia, amor, convidem as pessoas para participar desse movimento chamado Meta Clara. Tudo que é bom merece ser compartilhado. Um beijo grande, fiquem com Deus e nos vemos amanhã às 20 horas. Tchau, tchau, meninas! meninas! Tchau, Tchau, Tchau,